No capítulo de hoje da novela Travessia, depois de ter ido ao bloco de carnaval de Vila Isabel, fantasiado de Pierrot para não ser visto por Brisa e não criar um clima estranho com sua ex-noiva, Otto acaba se surpreendendo quando os dois percebem que estão com fantasias que se completam. Emocionada com o que vê, a Maranhense não consegue tirar os olhos do ex-noivo, mesmo sem saber que era ele, e chega inclusive a falar com Bia, elogiando a fantasia do novo namorado da moça. Do outro lado, Otto também deixa claro que não consegue esquecer Brisa, e acaba passando mal por conta do encontro que teve com sua ex, sendo obrigado, inclusive, a ter que sair do local para respirar um pouco e ser socorrido por Dante, que logo em seguida recomenda ao hacker que deixe o bloco de carnaval para evitar maiores problemas por conta da Maranhense. Enquanto o bloco sai para a rua, Otto segue com Bia para tentar escapar do local e evitar continuar se abalando emocionalmente por conta do encontro que teve com a mãe de Tonho. Já Brisa fica completamente paralisada por conta do encontro com o Pierrot e resolve conversar com Tininha a respeito do mascarado que acabou mexendo com seu coração. Intrigada, ela vira para sua melhor amiga e diz Aquele Pierrot, Tininha, eu não sei, mas eu tive a impressão que eu conheci aquele homem de algum lugar. Provocando a dançarina, Tininha responde Eita Brisa, parece que esse homem mexeu com o túnel, foi? Concordando, a filhada de Creuza diz que sentiu alguma coisa entre os dois e que não sabe explicar o que era. Brisa então afirma que tem certeza que os dois já se viram alguma vez e que eles possuem alguma ligação que é difícil de explicar. Achando que tudo não passa de apenas um delírio da Maranhense, Tininha vai lembrar que o homem fantasiado estava acompanhado de uma namorada e pede para que sua amiga esqueça isso e aproveite o carnaval ao lado dela no bloco. Percebendo que o retorno de guerra à mansão e à construtora vai dificultar ainda mais os seus planos de dar um grande golpe no empresário, Ari resolve se aproveitar do amor que Kiara sente por ele para continuar tentando arrancar o máximo de dinheiro que conseguir de seu sogro. Sabendo que o encontro com Bia deixou a Patricinha muito abalada e morrendo de ciúmes, o arquiteto resolve entrar no assunto e tentar fazer uma proposta para acabar de vez com qualquer tipo de insegurança de sua namorada. Perguntando sobre a discussão que as duas tiveram, Ari vai dizer O que mais Kiara falou de mim? Rebatendo, Kiara vai responder Falou que eu não te conhecia, que eu não sabia quem era você, que eu não devia confiar em você, porque assim como você enganou ela, um dia você também iria me enganar. Surpreso com tudo que Kiara está lhe dizendo sobre a conversa que teve com Brisa, Ari vai questionar a filha de guerra se ela acreditou nas palavras ditas pela Maranhense. E sem perceber nenhuma malícia no filho de Núbia, Kiara vai responder Não, eu não sou bobo, eu confio em mim. Nesse momento, Ari vai jogar para cima da namorada a sua ideia de tentar se amarrar a ela e não deixar escapar o patrimônio de seu sogro. Muito diareto com Kiara, ele vai questionar Você já pensou em se casar? Casar mesmo? Casar no papel? Casar agora nós dois? Já pensou nisso? Impressionada com a proposta, a Patricinha a princípio vai se espantar e sua primeira reação vai ser recusar. E justificando ao arquiteto, ela vai dizer Pois eu pensei, eu penso muito nisso Quando a gente gosta da pessoa, quando a gente está apaixonado pela pessoa a gente pensa, não é? Quando está longe eu penso, mas a gente já está morando junto Tentando fazer com que Kiara mude de opinião Ari vai afirmar que morar junto não é necessariamente um casamento oficial e que os dois não podem ser considerados casados ainda. Nesse momento, a filha de guerra vai pegar o pai de Tony de surpresa e vai deixá-lo completamente chocado ao revelar que o sogro dele já está agilizando tudo para uma possível união entre os dois. Muito direta, Kiara vai dizer Vai ser um casamento oficial Você sabia que o papai já está preparando até um contrato? Assustado, Ari vai questionar Um contrato de casamento? Contando que Guerra está preparando Kiara vai responder Um contrato de união estável Ele falou que quando eu estava no hospital ficou pensando nisso Disse que se você está morando lá em casa a gente tinha que ter feito um contrato de união estável Ele já está conversando com o advogado Surpreso com a revelação de Kiara Ari vai ficar muito desconfiado o que pode vir pela frente Mas antes de continuar Participe com a gente E me conta nos comentários O que você está achando da novela das nove da Globo Que nota que você dá para a Aria na novela Travessia Você acha que Ari ainda vai conseguir dar um golpe em guerra? Ou será que o empresário vai acabar descobrindo tudo e vai colocar o geão atrás das grades? Aproveite também e me conta nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo E não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal Longe dali na construtora Guerra estará conversando com Cidália a respeito do seu plano de incluir Ari no contrato de união estável com Kiara Concordando com a atitude do dono da construtora a executiva vai alertar Por favor que configure nada nesse contrato de que ele possa ter direito a qualquer bem seu Sabendo que sua colega de trabalho tem razão Guerra vai deixar claro que já deixou tudo pronto e que assim que Ari chegar na empresa já vai se deparar com os documentos para assinar Pouco tempo depois o arquiteto vai aparecer na construtora para trabalhar e vai se surpreender quando receber um envelope com um monte de papéis dentro Ao abrir e ver do que se trata Ari vai ficar em choque Presente no mesmo local Lidia vai bisbilhotar os papéis e vai questionar Contrato de união estável? Nossa, que contrato! A secretária logo vai perceber o ódio estampado na cara do filho de Núbia e vai resolver deixá-la sós com a papelada para poder assinar Cidália também vai aparecer no escritório e como sempre muito provocadora não vai conseguir deixar de fazer um comentário para o rapaz Bem direto ela vai dizer E assim vamos organizando as coisas como elas têm que ser organizadas Tem que se pensar sempre na prática da vida mesmo quando se trata de amor Conversando com Bia sobre tudo que aconteceu no bloco de Vila Isabel Otto não vai conseguir negar para sua nova namorada que o encontro com Brisa no local acabou o deixando muito abalado e que por isso ele não conseguiu curtir a festa como gostaria Desconfiada de que o hacker ainda seja completamente apaixonado pela ex-noiva A estagiária vai começar a fazer perguntas sobre a possibilidade do relacionamento entre os dois estar correndo perigo Mas Otto vai fazer questão de tranquilizar Bia e vai afirmar que não quer que mude absolutamente nada entre eles Revoltado com o contrato proposto por Guerra Ari vai procurar Gil para desabafar novamente sobre a atitude do sogro Indignado ele vai dizer Tá vendo Gil? Exatamente assim como Guerra me enxerga um nada, um brinquedinho de luz para a filha dele Direito a nada Abrindo mão de todo e qualquer valor Originado de inventário, separação Rebatendo O ex-namorado de Thalita vai questionar Não dá pra dizer que a desconfiança foi injusta, dá? Justificando todas as maldades que tem feito contra a guerra Ari vai responder E dá pra dizer que o que eu tô fazendo com ele é injusto, dá? Desde o começo o Guerra me pisa Faz questão de mostrar que o poder tá com ele Que me traz pela coleira Me leva pra onde ele quiser Você sabe, você viu Revoltado Ari vai resolver levar o contrato pro seu próprio advogado Analisar antes de assinar Prestes a entregar o dinheiro pra recuperação do inquérito de Brise Otto Moretti vai receber as orientações de Stene Pra que não faça nada de errado durante o encontro dos marginais Muito preocupado, o advogado vai dizer Você pega um envelope desse e deixa a mochila lá Sabendo que o empresário não quer entregar todo o dinheiro Stene então avisa Moretti, não faça isso fingindo que o envelope tá lá E deixa essa mochila Os caras com certeza vão estar vigiando Não se arrisca desse jeito No final do capítulo Elou vai ter acesso às mensagens de Pilar pra Moretti E vai mobilizar toda a sua equipe Pra interceptar a ação da mafiosa E aí E aí E aí E aí E aí